Como será que é um home office? O que precisa ter de equipamento para trabalhar direto de casa? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um pedacinho do QG Tech Zoom aonde eu vou apresentar os equipamentos que eu uso, alguns softwares e também a máquina que eu trabalho. Esta máquina é legal porque ela é tanto para o canal, então para gravar os vídeos, quanto para trabalhar. E aí vocês vão conhecer que o QG do Tech Zoom é bem simples, mas é um ambiente que me deixa muito feliz. Eu fico bem aqui dentro, por isso que eu consigo trabalhar e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E por isso também é que eu quero compartilhar esta sensação com vocês, amigos Techers. Para ficar um vídeo mais legal, eu já gravei aqui o QG com o meu celular. Inclusive o celular eu não mostrei, mas ele é um Zenfone 6 com aquela câmera giratória, né? Aquele slide de câmera, eu acho bem legal para algumas coisas. Então quando você vai fotografar ou fazer um vídeo ou tirar uma foto usando a câmera frontal, ela vai para frente, né? É a mesma câmera que você usa atrás quanto na frente. E isso é legal porque a qualidade fica sensacional. Se vocês quiserem um review deste celular, deste smartphone, deixem nos comentários que eu posso até fazer também. Apesar dele não ser novo, mas perto dos lançamentos atuais, ele tem um valor, um custo-benefício muito bacana. Por isso que eu uso ele e não fico pagando aí 5 mil num celular, num smartphone, sendo que pela metade ou até menos a metade disso eu consigo um aparelho tão bom quanto. Então daí se vocês quiserem saber sobre o Zenfone 6, deixa nos comentários aí que vai ser um prazer falar. Então eu gravei o vídeo aqui já. É legal que assim vocês já vão ver a qualidade deste celular. Eu gravei em Full HD 60 quadros por segundo. Então eu acho que já dá para ver legal. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o Chromebook. Inclusive tem vídeo sobre o Chromebook aqui em cima do card se você quiser ver. Esse Chromebook é um Samsung Chromebook 3. Ele é basicamente um equipamento secundário aqui do QG. Eu uso ele basicamente para isso que vocês estão vendo. E é responder as perguntas que vocês me enviam. E como vocês podem ver, tem pergunta que não acaba mais. Por isso que eu demoro, mas pode ficar tranquilo que eu respondo. Então ele é um equipamento secundário só para usar no YouTube. Então eu vejo os vídeos, eu subo, às vezes eu faço upload por ele. Mas não é muito mais que isso que eu uso o Chromebook não. Ele é bem fraquinho realmente. Mas para estudar e para fazer isso que eu faço, que é responder comentário, preencher um doc ali, fazer um arquivo documento, uma planilha, ele é sensacional. E daí se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no card aí como eu já falei. A próxima coisa que eu vou mostrar aqui é o monitor, que é o meu primeiro monitor. Eu chamo ele de monitor primário. É um monitor de 27 polegadas, curvo, da Concórdia. É uma marca do sul do país, do sul do Brasil. Ela não é muito conhecida, mas a qualidade do monitor é bem legal, viu? Inclusive eu acho que esse monitor tem de outras marcas também, porque eu já vi que só muda o nome do fabricante ali. Então provavelmente deve ser aqueles negócios de white label, onde o fabricante encomenda e depois coloca o nome dele lá, só para funcionar. Mas é legal que é um monitor de 27, curvo. E ele é bem legal, tanto para trabalhar quanto para você assistir filme, né? Ou poder usar aí no YouTube, na Netflix e tal. Isso é bem legal. Minhas caixinhas de som, eu uso uma Edifier G2000. Ela é Bluetooth, então ela é bem legal, ela é bem bacana. E eu comecei a gostar tanto dessa marca Edify, Edifer, né? O Edify, Edifer, sei lá como que pronuncia isso. E eu gostei tanto que eu estabei comprando também um fone, um headset. É um fone só, não é headset porque ele não tem microfone. Mas ele também é Bluetooth e ele é bem legal. Ele funciona assim, sensacional. Sem aquele delayzinho que é acostumado no Bluetooth, sabe? Quando você, de repente você tem um teclado, você aperta depois de 2, 3 milissegundos, ele responde. Pelo menos no áudio, tanto das caixinhas quanto do fone, sensacional. Não tenho do que reclamar. Eu vou deixar o link de tudo que eu estou mostrando aí embaixo na descrição. De repente, se você quiser ver o preço, quiser comprar, assim você também vai poder fazer esse investimento aí caso você queira. Mas é só para mostrar mesmo. Então eu recomendo muito essa marca, porque eles têm equipamentos de áudio, meu, sensacional. Eu não troco eles mais nem pela JBL, para vocês terem uma ideia. Então, eu recomendo. Aí é uma base, tá? É um suporte de plástico, é onde eu ponho o fone. É álcool gel, tenha sempre mãos aí. Essa é a outra parte da caixinha, né? Da G2000. Aí é um bumperzinho, né? Acho que é bumper que chama isso. Ou bang, né? Bang. É um bang. E é para segurar o cabo do mouse. Então eu acho isso muito legal, porque às vezes ele fica enroscando. Isso aí não me ajuda a não ficar com o cabo enroscando. Esse aí é um mouse da Moto Speed. É um V30, é um mouse super barato, mas muito bom. E se você gosta de RGB, ele tem RGB. Inclusive, tem um software que você instala aí no seu computador para mudar as luzinhas ali do RGB. Isso que é legal. Esse aí é um teclado que não é mecânico, é de membrana. Só que eu gosto muito dele para quando eu vou digitar. Então eu acabei usando, né? Estou usando ele aqui por enquanto. É um Corsair K55, se eu não me engano. Acho que eu vou mostrar até aqui o modelo dele, para caso vocês queiram adquirir. Também é um teclado barato, é um teclado super em conta. É isso mesmo, é o K55. Também é RGB. Então você pode fazer ele ficar piscando para lá e para cá. Isso aí vai do gosto pessoal. Eu acho mais barato isso. Não muda nada, mas é mais barato. Esse aí é um mousepad que eu tenho da DAS. É uma marca nacional, super barata também. E olha só que legal. Ele também é RGB. E eu consigo ali mudar os efeitos da luzinha RGB. Serve para alguma coisa? Não. Mas é legal para caramba quando eu apago todas as luzes aqui para trabalhar e fica tudo piscando. Isso é bem legal. É coisa besta, mas eu gosto. Esse aí é o meu segundo monitor. Esse monitor é legal porque ele é um ultra-wide de 25 polegadas de LG. Às vezes eu uso ele de pé. Às vezes eu uso ele deitado. Então eu trabalho muito nele na vertical, muito com ele na horizontal. Depende do que eu tenho que fazer. Inclusive tem foto minha lá no Instagram do TecZoom. Eu mostrei ele já de pé. Então eu uso ele quando eu preciso ler ou ver um código muito longo. Enfim. Aí vai do tipo, do trabalho que você quer fazer. Mas o legal é que como ele é ultra-wide, se eu deixar ele de pé ou deixar ele deitado, consegue entregar tudo aquilo que eu preciso sem problemas. A moto passando. Isso aí é um Stream Deck da Elgato que me facilita abrir os aplicativos que eu mais utilizo. Então eu deixo ali para gravar o vídeo. Sempre que eu vou gravar um vídeo, eu já clico ali no botãozinho e ele já começa a gravar. Já abre o Photoshop. Abre o site do TecZoom. Abre o YouTube Studio. Abre o Filmora, que é o software de edição que eu estou usando atualmente. Mais um. Caso vocês queiram ver eu editando ou dando dicas de como usar o Filmora, deixa aí nos comentários também. E para gravar vídeo e fazer o streaming, eu uso o Streamlabs OBS, que é de graça. Ele é super completo e tem alguns recursos bem interessantes. Tanto para quem quer gravar, quanto para quem quer fazer streaming. Então eu recomendo. Isso aí é uma placa de captura da Avermedia. Ela é bem legal. Você pode usar ela sem computador. Você coloca ali um micro SD, começa a gravar o vídeo ali do seu videogame, a tela do seu videogame ou a tela do seu computador. Depois você pega esse cartão, espeta no computador e transfere o vídeo lá, a sua jogatina para o YouTube ou para qualquer outra plataforma. E legal também é que se você deixa a chavinha para o lado do computador, ao invés dele gravar no cartão, você consegue capturar a imagem direto no Streamlabs ou no OBS. E aí você consegue fazer streaming de qualquer console ali em tempo real. Isso que é bacana, né? Uma live mesmo jogando. Isso é bem legal. E agora chegamos aqui ao meu quadcast, que é esse microfone vermelhão que vocês veem. É da HyperX. Ele é o melhor microfone que eu tive até hoje. Eu já tive microfone da Blue, eu já tive microfone da M-Audio, eu já tive microfone de um monte de marca. Mas nenhum chegou perto da qualidade deste quadcast. E ele é bem legal, porque ele tem esse touchzinho aí que você deixa ele no mútuo. Você aperta de novo, ele já sai do mútuo. E é um microfone que eu recomendo muito. Eu não recomendo você comprar hoje, porque está muito caro. Então eu espero o dólar baixar, porque daí ele vai compensar com certeza. Porque hoje ele está mais de mil reais, ele não vale mais do que mil reais, tá? Eu não compraria um microfone por mais de mil reais, mas nem a pau, o Juvenal. Mas, acabei de entregar a minha idade agora, nem a pau, o Juvenal. Mas se o dólar baixar, ele fica na questão de 600 a 700 reais. Aí é um valor que eu recomendo, porque ele vale esse investimento. Agora, a gente vai aqui para uma base que eu uso embaixo do notebook. É uma base da Multilaser, o Warrior, que é tipo a marca gamer da Multilaser, a marca gamer. E eu acho legal porque ele tem a velocidade das fãs. Então eu consigo fazer ele girar mais rápido ou mais devagar ali a ventoinha. Quanto mais rápido, mais barulhento. Quanto menor, mais silencioso. E notebook, vocês sabem que esquenta mesmo. Daqui a pouco vocês vão... Eu vou mostrar agora na sequência qual é o meu notebook, meu laptop. E ele esquenta e faz um barulheira do caramba. Então essa ventoinha extra aí consegue resfriar bastante. É por isso que eu uso direto. Está até ligado agora, porque não tem como não deixar ligado. Esse aí é o meu laptop, é o meu notebook, é o meu computador de trabalho e também aqui do TechZone. Ele é um Dell G7 de 2018, 2018, 2019. Ele é um i7 de oitava geração, com 16 GB de RAM e também com uma placa dedicada, uma NVIDIA GeForce 1060. Então não é o equipamento mais top hoje em dia, mas na época foi o melhor que eu consegui pelo preço que eu achei que ele valia. Porque eu também não vou pagar muito caro, mas como eu precisava de um equipamento para trabalhar, para gravar vídeos e para o meu dia a dia, eu acho que esse Dell G7 ele conseguiu cumprir tudo isso e ele é legal. Então com os 16 GB de RAM dele, com a GeForce 1060, com 6 GB de RAM, mais o SSD de 256 que ele tem, mais uma HD de 1 TB, está dando para eu trabalhar de boa, estou conseguindo usar e está bem legal, eu não posso reclamar. Acho que a moto passou no fundo de novo aí. Aí são as portas USB 3 que ele tem e ele tem também uma USB tipo C, que é sensacional, porque eu posso ligar um segundo monitor no meu notebook, porque geralmente o notebook só tem uma saída HDMI. Então você tem a tela do laptop ali do Note e uma externa. Por isso que eu tenho duas aqui, mais a tela, então na verdade eu tenho três telas, porque eu uso esse adaptador USB-C para HDMI. Esse adaptador custa R$90, não é uma coisa barata, mas perto dos outros que tem no mercado, ele até está em conta, porque você vai encontrar esses adaptadores por mais de R$200. E eu encontrei ele por R$90 no Mercado Livre. Então se você também está querendo um, é só pesquisar lá IT Blue, que é a marca, essas marcas genéricas aí, HDMI, o SBC HDMI. Vocês vão encontrar ele por R$90 lá no Mercado Livre. Eu não vou deixar o link aí embaixo, porque eu não sei se ainda está lá, de repente você encontra outro mais barato, mas pesquisa lá no Mercado Livre que você vai achar essa marca aí, IT Blue. Aqui é um outro hubzinho USB 3.0 com três portas, porque notebook tem um problema de porta, ele tem poucas portas USB, então eu tive que expandir aí. E esse foi bom porque ele não perde, então o teclado e o mouse e a caixinha de... e o meu Stream Deck, da Elgato, eles estão tudo nesse hub. E eu não tenho aquelas travadas no mouse, a hora que eu aperto aqui o botãozinho do... do Elgato aqui do Stream Deck, ele responde na hora. Então é um hub que eu recomendo também, e é super barato. Esse aí foi baratíssimo, baratíssimo. Isso aí são os suportes aqui do meu monitor. Como eu falei, às vezes eu trabalho com ele deitado, às vezes com ele em pé. Então com esse suporte eu consigo deixar o monitor do jeito que eu quiser. e consigo levar para lá e para cá. Aqui é a minha webcam, que é essa aqui que a gente está conversando agora. É uma Logitech, ou Logitech, eu sempre chamei de Logitech, mas depois eu descobri que é Logitech. É uma Bril 4K, então ela é super legal. Isso aí é um tripé de 20 contos, super barato. Ali está o outro monitor, com o suporte igualzinho do primeiro, então eu consigo deitar, fazer o que eu quiser com ele. Lá no fundo é um pau de selfie com o meu chapéuzinho. Então eu deixo o pau de serro lá com o chapéuzinho, porque daqui a pouco vocês vão ver a quantidade de boné e chapéus que eu tenho aqui. Está aí, até aparecendo. Até cartola, porque eu adoro, eu adoro cartola, adoro chapéu, boné, bombeta, né? Lembra da bombeta? E aí é uma mesa secundária que eu tenho aqui, que é onde eu vou para escrever alguma coisa. Às vezes eu preciso escrever, chega aqui algum desafio, alguma coisa que eu tenho que parar e pensar. Então eu vou lá para outra mesa, longe do computador, e escrevo o que eu preciso. Esse aí é um teclado da Philips, mecânico. Eu deixo ele lá, porque eu não me acostumei muito com ele, mas ele é um ótimo teclado também, e é da Philips. Mas eu acho também que é White Label, porque eu já vi esse teclado aí num monte de outras marcas, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Esse aí é um tabletzinho da Acer. Acho que está no Android 5, se eu não me engano, nem atualiza mais, mas às vezes eu deixo ele rodando ali uma Amazon Music, uma Netflix, porque daí eu deixo ele lá e vou só escutando aqui, então eu acho legal. Então esses são alguns bonequinhos. Meu outro headset, esse aí é um headset que eu uso bastante também, ele é da HyperX também. E esse aí é bem legal, é um headset que eu recomendo, mas hoje também está muito caro, está mais de R$200, não dá para pagar R$200 num headset, acho um absurdo. E aqui nessa segunda mesa, nessa mesa secundária, eu tenho as minhas gavetas de ferramenta, um monte de coisa, então está tudo lá, bagunça. No de baixo, mais um monte de bagunça com fio webcam que eu não uso. Aí, como eu falei, é um outro tripé com os meus bonés, com as minhas cartolas. Aí, olha só que legal, esse barril, eu ia montar um fliperama, eu ia furar ele, colocar uma tela lá dentro e montar um fliperama, mas daí são aqueles projetos que a gente vai deixando, deixando, deixando. Eu acabei fazendo o quê? Ligando o Nintendo Wii. Então está aí o Wii. E daí eu tenho, eu jogo muito The House of the Dead, da SEGA. Então ele tem a pistolinha ali para ficar dando tiro nos zumbis. E tenho também a bateria, a guitarra para jogar rock band dos Beatles. Eu adoro. Tem vezes que eu, tem domingo que eu paro aqui e fico jogando rock band com as meninas, com as minhas duas filhas, ou às vezes sozinho mesmo. Fico duas, três horas só tocando Beatles aí porque eu acho um máximo. Aí é o nosso amiguinho da Hostgator. Se você está procurando onde hospedar o seu site ou o seu projeto, olha no link aí embaixo também que a Hostgator é uma das primeiras apoiadoras aqui do canal. Os caras são fera. Aí de novo lá, é um cantinho que eu tenho aqui atrás. Aquela tomada ali, ela não serve para nada, tem uma tomada de energia e um interruptor. Não serve para nada porque a ideia era eu ligar alguns LEDs ali na parede. Só que daí não deu muito certo, então a tomadinha está ali desligada, mas está lá, né? Pelo menos não ficou um furo feio na parede. Essa aí é uma câmera da Lumix, né? Da Panasonic que eu uso vez ou outra. Mais uma guitarrinha aí do Rock Band e a Lumix, né? Como eu falei, é uma câmera que eu uso vez ou outra para fazer alguns vídeos aqui do canal também. E aí é uma visão geral do meu setup, né? Da mesa, tem um sofá ali também. Então fica assim, geralmente eu trabalho do jeito que vocês estão vendo aí. E essa é a minha cadeira que curou minhas dores nas costas. Eu recomendo muito, inclusive tem link aí embaixo também na descrição. E já estou com ela faz um tempinho e está aguentando porque o bicho aqui é pesado, viu? Ela está de pé ainda porque ela é boa mesmo. E está aí o meu setup. Esse é o QG do TecZoom. E agora só para dar uma geral dos softwares, das coisas que eu uso aqui da parte de software, mas falando ainda de hardware, né? Do Dell G7 que eu uso. Como eu falei, ele é um Intel Core i7 de 8ª geração. Ele tem um pente, dois pentes de memória de 8GB. Então em cada um deles eu tenho 8GB, né? A ideia é que eu mude isso para 2 de 16 até o final do ano porque está muito caro o dólar, então ainda não dá. É proibitivo eu comprar memória agora porque eu preciso ter que pagar a escola. Eu tenho que fazer tanta coisa para as meninas e eu vou colocar mais memória no computador. Então a gente tem que ter prioridades na vida. A memória vai ficar, se não ficar para o final do ano, vai ficar só para o ano que vem. E como eu falei, ele tem uma GeForce GTX 1060 com 6GB de RAM e também uma Intel integrada, né? Que é integrada ao processador ali principal. E esse é um computador também muito legal. Eu acho que nem vende mais o G7 porque eles agora já mudaram a linha. Mas é um computador que me agrada muito e até hoje não deu nenhum problema. Além dele ser de 6 cores, então ele tem 6 cores e tem 12 threads. Então eu acho que é um computador legal para trabalhar. Essa é a parte aí do meio hardware que eu uso. Na parte de software, eu estou usando o WSL2 que é o quê? O Linux dentro do Windows e tem vídeo aí em cima também nos cards para vocês conhecerem. E aqui é onde eu tenho tudo. Então eu tenho o Node, Node instalado, eu tenho o NPR, eu tenho o PHP, PHP 7.2, depois eu vou ter dado uma atualizada nele. Tenho o MySQL também. Olha lá, o MySQL 14. E tem também o Docker e o Docker Composer aqui tudo bonitinho porque eu preciso também desses softwares, dessas tecnologias. Então eu tenho aqui um ambiente de desenvolvimento que é o meu Windows, Windows 10 Pro, só que eu uso muito mais o Linux dentro dele para desenvolver ou para instalar qualquer coisa. E ele é legal porque eu vou abrir aqui o navegador e vou entrar em Localhost. isso aqui eu estou acessando o meu WSL, esse Linux aqui. Não tenho XAMPP, não tenho nada instalado no Windows, está tudo no Linux e é o melhor ambiente, é o melhor sistema operacional para se trabalhar com programação e qualquer outra coisa. E eu tenho, como eu falei, o nosso PHP instalado, aí tem as extensões que eu uso ou as principais que conforme eu necessito eu vou habilitando. Ah, WordPress eu preciso habilitar tal extensão. Eu vou lá e habilito na hora e assim eu deixo tudo controlado. Então é legal, mais uma dica aí do que eu uso. Para isso tem o que? O Visual Studio Code também, que acho que é o meu editor de códigos aí, deve ser o de vocês também. É um editor de código legal. ele também está integrado ao WSL. Então aqui no terminal do Visual Studio Code eu estou acessando o meu ambiente Linux lá e daí eu tenho o controle total das coisas que tem lá. Então eu vou no var, www, html, é onde eu posso hospedar ali os meus arquivos, html, php, as aplicações e tudo mais. E dentro do meu próprio Visual Studio Code eu consigo fazer isso. E tem mais um monte de outras coisas que eu uso aqui, mas o que eu posso usar online eu uso online. então eu não tenho o Office instalado, eu não tenho nada aqui de ambiente de escritório instalado porque eu uso tudo na nuvem. Ou eu uso o Google Docs ou se eu preciso de algo muito específico o Office 365. Mas o Google Docs ele consegue suprir todas as minhas necessidades. Se eu preciso de algo mais avançado aí eu vejo se tem alguma outra alternativa, outra alternativa open source. Mas basicamente é isso. Agora o que mais vocês querem ver? Mais coisas se vocês quiserem ver, querem ver eu testando qualquer coisa que eu mostrei aqui sem ficar batendo no microfone, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer ajudar vocês a escolherem qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de hardware, até mesmo software ou linguagem de programação ou tecnologias para você trabalhar aí no seu dia a dia, no seu home office. E aí, Tecker, curtiu o QG? Curtiu os equipamentos? Eu sei que tem coisa aqui que é cara, eu sei que tem coisa aqui que fica um pouco além da possibilidade de muitas pessoas comprarem ou até investirem nisso, mas é importante que vocês saibam que eu comecei lá de baixo, eu comecei com um computador bem porcaria, depois eu fui evoluindo, então o importante é nunca desistir, trabalhe e vá atrás do seu sonho, porque com certeza se você se dedicar, você consegue tudo o que você quiser. Se você achou legal este conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu!